O que a sociedade civil e os estados devem aprender do Brasil é como colocar em lugar um sistema de monitoramento. Diariamente são captadas novas imagens e são comparadas o processo para identificar os desmatamentos do corrente, o que a gente chama de tempo quase real. Eu acho que é muito fácil imaginar formas de outros países estarem aproveitando isso e já estão. Eles tiveram algumas das mais agressivas de deforestation, certamente em absoluto amounts, a mais de deforestation do mundo. E agora estão no processo de transformar algumas dessas pressões. Em 2004, o Brasil introduiu um conjunto de políticas em 14 ministérios que têm como objetivo reduzir a deforestation na Amazônia. De forma alguma vai se reduzir o desmatamento em qualquer lugar do mundo se ficar a área ambiental trabalhando isoladamente. É necessário você trabalhar com as outras áreas de governo. Estas criaram parques nacionales e áreas protegidas. Mejoraram o monitoramento e o cumprimento das leis ambientais do Brasil. E há pouco tempo, começaram a promover alternativas sustentáveis para a deforestation. E parece que está funcionando. Estos resultados significativos não se dependem só às boas políticas. Sven Wunder, do Centro para a Investigación Forestal Internacional, SEAFOR, diz que a desaceleração mundial dos preços dos produtos básicos e os cambios demográficos, como o descenso dos índices de natalidade, também têm incidido. Além disso, há indícios de que este ano podem aumentar as taxas de deforestation de novo. Mas Wunder diz que outros países podem aprender muito do enfoque do Brasil. Acho que há algumas leções muito tangíveis. Provavelmente o mais importante é o efeito do monitoramento dos mudanças no uso de terra, onde o Brasil é um líder no hemisfério norte, se não no mundo. O Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, conhecido como INPE, utiliza imágenes satelitales para rastrear a deforestation da Amazônia desde a sua base, ubicada nas afueras de São Paulo. Nós trabalhamos com as imagens do passado e a imagem atual, a imagem deste ano, é sobreposta à máscara, uma base que contém o desflorestamento. Então, esse processo é feito imagem por imagem para todas as 220 cenas que compõem a Amazônia brasileira, de maneira a identificar cada novo desflorestamento que ocorre ano a ano. Esse processo é feito uma vez por ano, com imagens da classe Landsat, entre 20 e 30 metros de resolução. Então, você consegue uma quantificação bastante precisa das áreas desflorestadas. Além dos detalhados mapas anuales, o INPE também registra dados satelitales diários, com uma resolução menor. Diariamente são captadas novas imagens e são comparadas o processo para identificar os desmatamentos do corrente, que chamamos de tempo quase real, o desmatamento que está ocorrendo agora. Toda a informação se publica em linha. De certa forma, permite a sociedade ver o progresso do controle de desflorestamento. Eles sabem onde está funcionando, e lugares onde há evidência de que não funcionam, demandam a acção para essas áreas. Esta acção proviene do IBAMA, a Agencia do Orden Ambiental do Brasil. O IBAMA, que tem sua sede em Brasília e equipos no terreno em toda a Amazônia, utiliza os mapas do INPE para identificar e sancionar a atividade ilegal. Os nossos técnicos analisam as imagens de satélite para a identificação principalmente dos desmatamentos. Vamos sentar aqui que eu te mostro um pouco. A sede tem, no combate ao desmatamento, dois papéis principais. O primeiro, fazer o monitoramento, ou seja, informar as equipes de campo aonde o desmatamento está acontecendo. Essa imagem que a gente está vendo é uma imagem mais recente. A imagem, quando ela baixa, é uma imagem mais antiga que mostra que essa região de floresta foi suprimida. E o segundo papel é um papel de coordenação das equipes. Nós é que estamos na linha de frente. Nós é que vamos informar as equipes e ir a campo para verificar o que está acontecendo, se são desmatamentos autorizados ou não, e tomar as medidas cabíveis, segundo a lei brasileira, com as sanções caso seja um desmatamento ilegal. Esto implica poner multas, impedir que los infractores accedan al crédito ou comercialicen sus productos, e incluso confiscar su maquinaria y ganado. Eu tenho a impressão que no Brasil muitas pessoas não têm vergonha de cometer os crimes ambientais, mas se o cometimento desse crime ambiental toca no bolso dela, ou seja, se ela não vai ser capaz de vender seus produtos ou de acessar novos créditos no banco, essa é uma chave para desentragar a pessoa a fazer isso. Isso pode causar uma reação violenta. Em Porto Velo, Rondônia, um dos focos de deforestação da Amazônia, o superintendente do IBAMA no estado, Paulo Diniz, diz que seus equipes às vezes enfrentam violência. É perigoso, a gente sempre corre riscos. A Amazônia é uma região complexa e complicada, e também como a gente está ferindo interesses econômicos, muitas vezes a gente tem a possibilidade de repressar, às vezes política e muitas vezes um risco de vida mesmo aos nossos agentes que estão em campo. Se bem o sistema de monitoreo e controle do Brasil por si só não é a resposta para detener a deforestação, já que também é importante a creação de áreas protegidas e de incentivos, é um primeiro passo fundamental. É o bloco mais fundamental que você tem que colocar em lugar, para controlar a deforestação e fazer isso público. Mas é esse sistema factível para os países que talvez não tenham os recursos que tem o Brasil? Dalton de Morrison Valeriano, do INPE, pensa que é. Diz que todo o programa de monitoreo satelital custa só 2,5 milhões de dólares por ano e vale a pena. O custo que temos é mais ou menos equivalente ao dos mahogãs que você encontra em 62 quilômetros quadrados. Nós reduzimos a deforestação por milhares de quilômetros quadrados. Então, é só um exemplo simples, que há muito valor lá dentro da árvore da árvore. O custo que está sendo perdido, que é só por renda convertida. O preço é mais barato. O preço é mais barato. Eu não vejo que a maior constrangência são os budgetos. Mas é mais como você construir a crítica mass em estes países para abordar esses endêbores, de monitorar e deforestation, e fazer isso publicamente. E para a sociedade para começar a usar essa informação. É claro que se torna uma ferramenta política para saber onde a deforestation está acontecendo. Então, você não pode esconder o curto da incertidão, como você faz em muitos países da região. Então, é uma decisão de criar transparência em relação ao uso de terra que possam ter consequências amplas. Brasil já está compartilhando software e tecnologia de monitoreo e está capacitando gente em outros países da Amazônia, assim como na Cuenca do Congo e na Indonésia. Uma estratégia brasileira, uma estratégia brasileira na cooperação sul-sul. Nós temos um interesse muito grande que todos os países tropicais possam ter planos e formas de combate ao desmatamento similares ao que a gente faz aqui, mas sempre guardando as necessidades e as particularidades que ocorrem em cada um desses países. Tem mais pressão da sociedade para conseguir mais informações sobre o que está acontecendo com as florestas, com as mudanças, e isso está crescendo por causa da implicação da mudança climática, etc. Então, eu acho que estão começando a emergir condições para fazer isso acontecer em outros países, também. Mas eu acho que eu estou optimizado que no futuro futuro, nós vamos ver que todos os países irão mudar para essa direção. Música Tchau.